Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com esse canal com muita coisa boa E hoje eu quero convidar o meu amigo a se apresentar pra vocês, esse cara que é meu amigo, meu mentor de fotografia O senhor Pit Ramos, se apresenta aí pra galera pitzeira Meu nome é Pit Ramos, eu sou diretor de cena e diretor de fotografia há 14 anos nessa área de vídeo E já participei de projetos de cinema, TV, publicidade, conteúdo e hoje a gente está aqui pra apresentar um super conteúdo pra vocês Isso aí, a gente recebeu exclusivamente dessa empresa chinesa, a Ximbou Eles mandaram um monitor de referência, como eu não sou o expert dessa parte de monitor Eu convidei o expert, o mestre da área do cinema pra gente debater algumas coisas técnicas que esse monitorzinho promete E eu tenho certeza que vocês vão querer ver todas as especificações técnicas A gente não vai só falar, a gente vai mostrar algumas coisas também pra vocês E é por isso que eu convidei o senhor Pit Ramos hoje pra nos ajudar Então vamos lá Pit, apresente esse monitor aí pra galera Cara, a gente pode começar a falar um pouquinho desse monitor, mas antes de falar do monitor eu precisava falar da embalagem Daqui um pouquinho, esse vídeo pessoal Padrão Mac galera Olha, não é um vídeo de unboxing, mas a gente poderia fazer um unboxing nele né Mas assim, é uma embalagem extremamente bem construída, ela abre no padrão Apple Você vai mexendo ela aqui ó, chacoalhando ela vai abrindo E aqui dentro veio o monitor, então vem até com uma película Cara, isso eu achei sensacional Sensacional, um cuidado Ximbou É muito capricho Ó, vocês estão de parabéns a começar pela embalagem, ficou muito legal tá Um cabo academy de muita qualidade Cara, o que mais me surpreendeu nesse monitor foi esse cabinho aqui Alguns já estão sacando o que é, mas eu vou falar aí em decorrer do nosso conteúdo Vamos deixar a caixinha de lado aqui Henrique, começar a falar dessa belezinha? Com certeza Então vamos lá Gente, esse é um monitor extremamente bem construído Que me surpreendeu muito pelo valor que ele tá sendo oferecido lá no site da BH, viu Henrique? Eu queria falar sobre algumas coisas desse monitor Principalmente que me surpreendeu, porque eu usei esse monitor Eu acabei colocando ele pra uso, né? Pra poder entender um pouco mais sobre esse monitor E realmente me surpreendeu Gente, eu particularmente não tinha testado nada da Ximbou ainda Então as primeiras impressões desse monitor Realmente tem muita coisa interessante aqui pra quem quer um monitor de referência Principalmente aí pras câmeras que não tem um visor articulado e tudo mais Gente, seja o Sony, seja qualquer outra câmera que não articula o monitor Que você queira uma referência um pouquinho mais detalhada Ou que você queira também usar esse monitor como monitor auxiliar Pra o teu cliente ver e tudo mais É excelente Então vamos lá O que você achou primeiramente das características físicas, né? A estética do monitor pra galera entender melhor assim De todos os monitores que você já usou, ele se destaca ou não? O que você acha? Olha só Henrique, eu acredito que ele se destaca muito Sabe por quê? Porque ele é extremamente bem construído A tela é 5.5, não é uma tela grande, é uma tela relativamente pequena Só que é o seguinte Já é melhor que o monitor de referência da Sony? Com certeza, pra quem usa Sony, tem um monitor extremamente pequeno Eu testei ele na Blackmagic, ela já tem um monitor de 5.5 Então eu coloquei ele como monitor auxiliar Mas o que me surpreendeu é a construção Na construção, a gente pode ver que eles se preocuparam bastante com a usabilidade do monitor Então eu tenho conectores aqui, né? De 3.5 polegadas na parte de baixo E também... Que é a conexão universal, né? É uma conexão universal pra tripé E também, o que é o acessório, e também na lateral Isso me chama muita atenção, Henrique Porque eu consigo não precisar de um braço articulado E usar esse monitor na vertical Então isso facilita demais, tá? Isso é uma coisa que eu acho muito legal da marca Porque ela tá antenada nas tendências Você pode ver que o Reels se destaca muito Shorts aí do próprio YouTube se destaca muito E eles estão antenados com isso E já produzindo coisas pra poder facilitar Pra quem produz conteúdos especificamente pra isso Exato, quando a gente fala de monitor auxiliar E aí é uma opção minha Eu gosto de trabalhar assim Por exemplo, eu conseguiria monitorar, né? Um vertical usando o horizontal da minha câmera Então isso eu conseguiria mostrar pro cliente como ficaria ali Até porque ele tem um sistema de zoom Que dá pra eu fazer o enquadramento Então isso aqui é muito bom, gente Olha só, na parte de trás, Henrique O que a gente tem aqui Ele é um cooler de ventilação Pra evitar que o monitor esquente, né? Até porque o LED esquenta muito, né? Uma observação legal é que esse é o Proe Então o Memory 1, a primeira versão Ele tinha dois coolers E esse já passou a ter um só Porque eles colocaram uma atividade Que você achou que foi a coisa mais sensacional De todas as funcionalidades do monitor, né? Isso quer dizer também que houve uma atualização Em todo o sistema do monitor Que ele já não precisa de tanta refrigeração Então isso é bem interessante Inclusive gasta até menos bateria Na minha opinião Eu usei ele com bateria Nós usamos um set Praticamente meia diária inteira Com uma bateria NP Tranquilamente deu conta, tá? Aqui na lateral nós podemos ver Que nós temos aqui Entrada e saída HDMI E nós temos também um conector Tipo P2 Pra saída de áudio Ou seja, você pode monitorar o áudio Vido via HDMI E também na mesma lateral Eu já tenho a conexão De um plugue DC Que é um plugue pra entrada de energia Na usabilidade Eu achei muito interessante, Henrique Porque quando eu ligo todos esses cabos aqui Eles dão conflito entre eles Então as distâncias Foram muito bem calculadas Por que eu estou falando isso, pessoal? Pode parecer uma coisa até Pequena, né? Pra falar nível de conexão Mas eu estou falando o seguinte Quando nós vamos montar um monitor Desse num rig Onde eu coloco outros acessórios Isso faz muita diferença pra mim, tá? Antes de você falar do outro lado Explica pra galera a importância De ter uma entrada e saída da HDMI A importância de ter uma entrada e saída da HDMI É que eu consigo fazer um monitor Através dessa saída Então, por exemplo Eu conseguiria gerar uma saída Pra um transmissor Eu conseguiria gerar uma saída Via cabo até pra um switcher Então isso é muito importante Ter entrada Ter in-out, né? No HDMI Inclusive a Chimbo Ela também Ela é especialista nessa parte De transmissores Ela nos enviou Esse primeiro monitor Ela tem um outro monitor Ainda melhor que esse, né? Que já é um mais pro, né? Exato Do cinema E transmissores Extremamente bem construídos Que a gente espera Que eles nos enviem também, né? Exato Inclusive eu falei isso Para o Henrique particular Para o Henrique Eu gostaria muito De testar o transmissor Porque é algo que a gente sofre muito Com os transmissores mais baratos Que é o delay A latência E tudo mais Que vocês já conhecem, tá? Eu vou seguir falando Um pouco mais do monitor Que é Algumas coisas que me chamam a atenção Que é Que esse monitor Eu tenho além dos botões On-off, né? Eu também tenho um botão de função Que eles são configuráveis Eu já uso isso nas minhas câmeras, né? Monitores, botões personalizados E aquilo foi diferente Me surpreendeu muito Pela qualidade, né? O que eles pensaram Para esse monitor Agora o grande trunfo Desse monitor Que para mim Realmente Chimbo Vocês estão de parabéns Em realmente Colocar no mercado Um monitor Que realmente Tem cara de pró Né? Tem jeito de pró Uma coisa que eu ouvi Muita gente falando É que ele Abaixo do Atomos Ninja É o melhor Que existe no mercado Isso eu achei muito interessante E você vai falar o porquê, né? É Eu defenderia, Henrique Mas também Eu colocaria algumas ressalvas Mas sim Ele tem algumas coisas Que são muito boas Gente Uma coisa que me surpreendeu Eu acho que mais me surpreendeu Nesse monitor Foi o que? Realmente Ele vem com esse apelo De pró E pró Como que a gente vai falar De um monitor pró Se a gente não falasse De SDI? Então E por isso que eu estava Falando lá atrás Que ele tinha dois coolers De outra geração E agora ele passa A ter somente um cooler Porque eles colocaram Exatamente Essa entrada SDI Entrada e saída, Henrique Pensa só Ele tem entrada e saída SDI Então isso aqui, gente Para quem trabalha Em um ambiente mais profissional Um ambiente mais Que eu digo robusto, né? Um ambiente onde você exige Conexões mais profissionais Esse monitor Ele traz entrada e saída SDI Então eu realmente Eu considero pró Por conta disso Nós vemos aí Até uma controvérsia, né? Quando foi lançada As Blackmagic Principalmente a 6K Pro Essa que nos grava Que ela não tem saída SDI E a gente acha isso Um desperdício, né? É uma câmera que vem Com o apelo De ser uma câmera profissional De cinema E não tem saída SDI E esse monitor ele já tem Inclusive eu testei uma função dele Que me surpreendeu muito Que foi o que? Entrar a HDMI e sair SDI Legal Ele tem essa funcionalidade Para quem está assistindo a gente E talvez não tenha Tanto entendimento Dessa parte do SDI Explica para a galera A funcionalidade Na prática O SDI Ele é uma conexão mais segura Então o HDMI Ele é mais frágil Essa conexão SDI Além dela ser mais segura Ela é uma conexão que exige Por exemplo Uma mandada muito longa De um cabo Por exemplo A gente pode conseguir Colocar um cabo aí De 50 metros no SDI Tranquilamente Sem precisar De emendas E tudo mais Então Ele se torna uma conexão Muito segura Entendeu? Transmitindo aí A imagem Para switches E tudo mais Além de todos os switches Profissionais hoje São switches Que já tem as conexões SDI Que são muito mais seguras Mais até independentes Uma coisa também Que esse monitor Ele já tem esse apelo E isso Preciso falar para vocês É o que? Ele é um recorde monitor Ou seja Ele grava No próprio monitor Você estava falando Do Atomos Do Ninja Que já grava Ele não tem todos os aspectos De gravação do Ninja Por isso A minha ressalva Em relação a ele Mas eu digo para você O seguinte É um excelente backup Então se eu tenho Por exemplo Estou gravando em uma câmera Estou gravando Por exemplo Na minha Black Que eu já gravo em SSD Eu consigo gravar aqui Em H.264 Em 1920x1080 Ou seja Ele não vai gravar Acima de Full HD Ele vai gravar Full HD Mas é um backup Eu já perdi muita coisa Por não ter backup Pelo menos ali Um Full HD É eu por exemplo Que filmo os conteúdos Para o canal E até os meus trabalhos Particulares Eu uso minha QN1R E infelizmente Isso é um erro Da QN1R De ter apenas um slot de cartão Então isso já acaba Me deixando mais seguro Porque eu tenho Um slot de cartão E agora eu tenho Um monitor Que eu posso Deixar ali um backup nele Exato Então você consegue Gravar já aqui No cartão Ele vem com um cartão Próprio Você pode usar Qualquer cartão Que ele vai ler Eu testei Ele vem com um cartão Se eu não me engano De 32 GB De 32 GB Inclusive eu coloquei cartões Com leituras maiores Então assim Ele lê todos os cartões Às vezes Então é bem tranquilo Para trabalhar com ele Ele faz essa gravação Com um backup Eu achei isso sensacional E também eu consigo Gravar nele Do jeito que eu mandei Da câmera Em log Ou eu consigo Colocar também Um 3D LUT No monitor Isso é muito bom Porque você que está Querendo já saber Como vai ficar A filmagem No final Depois do Coral Brain Você já consegue Passar isso Você pode fazer Uma conversão básica Para a REC 709 Uma conversão Já para o seu cliente Já fazer a captação Já sabendo Como vai ficar Também Para o seu cliente Ver como está ficando Isso Tanto da Sony Como com outra marca Também Você pode fazer Essa conversão Mandar um S-Log 3 Para cá Um S-Log 2 Já convertei E REC 709 Para o seu cliente ver Eu digo isso Como monitor auxiliar E isso Eu percebi Para quem não tem Os recursos na câmera Você pode encontrar Aqui nesse monitor E realmente gente A gente está falando Bem nesse monitor Porque eu usei Eu coloquei Esse monitor A prova Num set Eles me mandaram O monitor E eu fiz questão De enviar para o Pitch Para que o Pitch Pudesse testar ele Porque o Pitch Trabalha com muito comercial Muito cinema Então nada melhor Que um cara do cinema Testar e vir falar Com propriedade Para vocês Das funcionalidades Na prática mesmo E uma coisa Que me chamou atenção Nessas funcionalidades É que ele tem Todas elas Tudo que eu tenho Na linha Blackmagic Hoje tem aqui Nesse monitor Então eu vou falar Para vocês aqui Tem false color Tem focus peaking Tem histogramas Tem o RGB parede Tem vector scope Waveform E também até zebra Legal Ele tem nesse monitor Então gente Isso aqui é sensacional É um monitor muito acessível Eu acredito Que esse monitor Sai ao mesmo preço Que está ali na B8 Que eles já colocaram Na pré-venda Que saia lá no Ali Ou em outros sites Que vocês podem Estar pesquisando Ou também você pode Vim aqui Na parte da descrição Do vídeo E lá você vai encontrar Os nossos grupos Do Facebook Nossas redes sociais Também vai encontrar Link de desconto Para esse monitor Entre outros Links de muita importância Então não deixe de você Ir aqui na descrição Do vídeo E conferir Todo o nosso release Ali Principalmente Esses links São de extrema importância Uma coisa também Que eu queria falar Sobre esse monitor É que ele suporta Não somente A entrada Full HD nele Por exemplo Se você tem uma câmera Que sai 4K Ele suporta também Apesar do monitor Não ser 4K Então ele dá Esse suporte Até 60 FPS Então está tudo tranquilo Que vocês vão conseguir Ter essas entradas De 4K Aqui para o nosso monitor Mas ele faz A captação em 4K Só ressaltando aí Que ele não capta Em 4K A captação dele Como eu já disse É H264 Ou seja Então ele capta em 8 bits H264 Full HD É uma excelente qualidade Se você está no set Onde você está bem iluminado Você tem boas condições Com certeza Você vai ter uma boa captação Aqui É um arquivo Como eu digo De backup Caso você perca o arquivo original Você vai ter um backup Para usar Legal E falando um pouco E falando um pouco Dos aspectos de alimentação De energia Desse monitor Ele tem entrada Para uma bateria NP Padrão NP Você pode usar qualquer uma Que funciona normal É uma entrada DC De 16.8 volts Então é uma entrada super tranquila Qualquer fonte do mercado Que você encontrar Ele vai alimentar Esse monitor Muito padrão Muito padrão A Chibus Preocupou com isso Principalmente em criar Um equipamento Que tenha suporte Uma fonte universal Universal Exatamente Ele pode ser alimentado universalmente Outra coisa que a Chibus Preocupou também Foi em criar Uma entrada para atualização Eu acredito muito Henrique Que eles querem dar Uma longa vida Para o suporte Dos produtos Então já vem Com a entrada USB-C Atualização do firmware Essa entrada USB-C Que é para Além de atualização de firmware Ele também é para você Fazer input de loot Legal Isso é muito importante Você faz Loot interno Loot interno Como eu já falei Você consegue fazer Via cartão de memória E também via USB-C Interessantíssimo Realmente a Chibus Está de parabéns Com esse monitor Eu gostei muito Usei Quer ele para mim Henrique Por favor Então Chibus me manda O monitor 600 Que daí esse aqui Fica para o meu amigo Chibus A gente quer muita parceria Com vocês Com certeza Realmente Chibus Obrigado por ter enviado Esse monitor para o Henrique A gente está Assim muito feliz De estar podendo fazer Esse conteúdo Eu estou começando A fazer alguns conteúdos Agora para a minha rede social Com certeza Gente Não deixe de seguir o bit Nas redes sociais dele As redes sociais dele Estão aparecendo aqui Na tela para vocês Mas também Os links direto Para a rede social dele Está aqui na descrição Como eu disse A descrição é um lugar Muito importante Para você saber Onde tudo está acontecendo Não é só aqui no Youtube Que as coisas acontecem Acontece no Instagram Acontece lá no grupo Do Whats Então todos os lugares Que você puder estar Esteja para se manter atualizado Porque agora Esse canal não vai parar Tem muita coisa bacana vindo Tem muita produção de conteúdo vindo Tem muitos parceiros Mandando produtos Para que a gente possa fazer Esse tipo de produção de conteúdo Que é algo que a gente acredita muito Aqui no Youtube Para ajudar vocês Esse conteúdo É para ajudar você Que quer entrar nesse universo Do audiovisual Que quer entrar nesse universo Da fotografia E você não pode Ficar de fora Porque hoje você vai adquirir Um curso É muito caro Tudo que os outros vão ensinar É muito caro E aqui você tem a oportunidade De aprender gratuitamente A gente não está ganhando nada Para fazer isso aqui Apesar de querer muito Então vocês têm que seguir a gente A ajudar a gente a crescer Para que outras pessoas nos notem E enviem outros produtos Tão interessantes quanto esse E não é só a primeira vez Que o Pit vai vir O Pit vai voltar várias outras vezes Porque quando a gente for falar De especificações técnicas Da área do cinema Da área do audiovisual Que é um lugar que eu estou Encaminhando Estou entrando para essa área O Pit é o meu professor De fotografia E também agora Ele está sendo o meu professor Nessa área do cinema Então a gente vai Melhorando o canal Cada vez mais Com a ajuda A mentoria dele E eu tenho certeza Que assim como eu tenho Crescido muito Como profissional Vocês também vão crescer Muito com esse canal Com as minhas dicas Com as dicas do Pit De todos os outros participantes Que vão participar Ao longo da vida Desse canal Sem dúvida nenhuma Tá galera Com certeza Henrique Eu apoio muito E assim Se você ainda não se inscreveu No canal Henrique Se inscreva aí Vai lá Aperta o sininho Para que você receba As notificações Segue Henrique ali Porque assim que a gente lançar O vídeo Você já recebe Em primeiríssima mão E já aparece a notificação Na tela do seu celular Exatamente Eu vou falar um pouquinho Desse monitor lá Nas minhas redes sociais E eu vou falar Na prática Eu vou estar usando Eu vou falar um pouquinho Da usabilidade desse monitor Para vocês Até para dar um complemento Aqui né Para esses conteúdos Que nós estamos criando Mas vamos fazer um overview Um geralzão do monitor Henrique Eu acredito o seguinte Henrique Esse monitor me surpreendeu muito Com um monitor Que você tem acesso A gravação Você tem Entrada e saída HDMI Entrada e saída SDI Atualização de filmes Você consegue usar Todos os acessórios Aqui Tem função A tela é muito boa Usei ele em condições Definição Definição Excelente 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 mesmo Uma definição Que me surpreendeu Falar bem verdade Para você Eu esperava menos E veio muito mais Então a Chimbo Ela realmente está de parabéns Com esse monitor Ela quer que você Que está começando Tenha algo Pro Exato É por isso que já vem O nome ali O Pro Pro mesmo De verdade Gente De verdade Então esse monitor É um monitor Que eu aconselharia Não somente Para quem está começando Mas é um monitor Que tem muita utilidade No set Você pode usar De diversas maneiras Acoblado na câmera Como monitor auxiliar Então você está falando Para mim Que esse monitor Ele tem o valor De um monitor de entrada Mas ele é algo Pro Que tanto um cara Que está começando agora Quanto você Que já está há muito tempo No sistema Consegue fazer Exato Com certeza Como eu falei para você Peguei ele Coloquei no set profissional Substituiu todos Os nossos monitores Que nós usamos Tudo tranquilo Sem nenhum tipo De problema Consumo de energia Baixíssimo Então você consegue Trabalhar com uma bateria Praticamente uma diária toda Então assim É um monitor Que eu aconselho Para vocês Eu acredito que O Rick vai deixar Na descrição Também Todos os acessos Da Shinbo E tudo mais Para que vocês conheçam Essa marca E eu também Estou doido Ansioso Para poder Testar os outros Equipamentos da Shinbo Cara Sem dúvida Eles tem produtos Incríveis Outro monitor Também Que a gente estava vendo Eu tenho certeza Que a Shinbo Vai dar a oportunidade De a gente testar Ele é tão pró Que ele já coloca As antenas de transmissão Ele já é o wireless Ele já é o transmissor Exatamente É incrível Os produtos dele Eu me sinto muito honrado De poder ter sido convidado Pela marca Para a gente poder Fazer um overview Fazer um review Desse produto E ter o privilégio Também de trazer o Pete Para falar um pouquinho Com vocês sobre isso E só um adendo Aqui nesse vídeo Se você gostou Dessa intro Quem fez essa intro Se vocês estão gostando Se vocês estão gostando De duas formas A primeira É você deixando o seu like O like é muito importante Quanto mais likes a gente tiver Mais o algoritmo Vai entender Que o nosso conteúdo é bom E vai entregar Para outras pessoas Consequentemente O vídeo vai crescer E vai atrair outras pessoas E isso vai gerar Uma bola de neve positiva Para o canal E a segunda forma É você colocar A sua dúvida Aqui nos comentários O seu elogio A sua sugestão De conteúdos Ou algo que você Não entendeu muito bem Desse monitor Com certeza O Pete vai estar lá Com o canal dele Respondendo você Não vai ser só eu Eu te convido o Pete A tirar as dúvidas Da galera Com o seu próprio canal Com certeza Assim você vai conseguir Seguir o Pete Também no canal Do YouTube dele E poder ver tudo O que ele produz Nesse universo cinematográfico É isso aí Obrigado pela oportunidade Eu acredito que Nós vamos somar muito Aqui para trazer Muito mais conteúdo Para a galera Eu amo ensinar E esse universo Do YouTube Eu amo também E nós vamos trazer Muita coisa legal Para vocês Seguem minhas redes sociais Para me conhecer Quais são suas redes sociais Por mais que está passando Na tela Instagram Sou o Pete Ramos É o canal mais rápido Que você consegue falar comigo Já entra lá Sou o Pete Ramos Pete P-I-T Como vocês estão vendo Na tela Me segue E chama inbox A gente conversa Bate um papo Gente finíssima Você pode chamar E ele vai te responder De verdade Eu vou te responder Com o maior carinho E você pode acompanhar Também meu dia a dia No audiovisual Para quem não sabe O Pete além de tudo isso Que ele faz Ele é empresário Tem três empresas Mas as duas Que atuam nessa área Uma é a fábrica Que é uma agência de marketing Que é uma agência de 60 E a outra empresa É a Uhru Filmes Que é a minha produtora De audiovisual Que eu tenho muito carinho Em tela Estou deixando aqui também As duas redes sociais Da empresa dele Para que vocês sigam também E entendam um pouco mais Esse universo Que ele está inserindo E quem sabe Você está procurando Uma agência Para o seu negócio O Pete vai te atender Com toda a excelência Ou você que quer Produzir um audiovisual E você pode estar Entrando em contato Com ele também E produzir esse audiovisual Para a sua empresa Para o seu negócio E quem sabe Levar eu no Como Para fotografar Tudo isso que você está fazendo É isso aí Henrique Obrigado pela oportunidade Mais uma vez Foi muito bom Fazer esse conteúdo Aqui para vocês Junto com você também E espero o próximo Vamos para o próximo Com certeza Gente Obrigado por você Que assistiu até aqui Como eu já disse Se inscreva Deixa o seu like Comenta aqui E não deixa de ir Na descrição do vídeo Beleza Muito obrigado Até semana que vem Até o próximo vídeo E tchau